Fortes ventos soprarão, com tal crente em Deus. Venturas sobrevirão, mas o amor dos céus. Cristo é fiel, nunca falhará. Ao seu ser ajudará e forças derará. Incerteza surgirão para te abater. Mas não prevalecerão, mas vitória tem. Cristo é fiel, nunca falhará. Ao seu ser ajudará e forças derará. Oras de amor por tu é, os ventos tem. Oras de amor por tu é, os ventos tem. Oras de amor por tu é, os ventos tem. Oras de amor por tu é, os ventos tem. Oras de amor por tu é, os ventos tem. Oras de amor por tu é, os ventos tem. Oras de amor por tu é, os ventos tem.